Olá pessoal, tudo bom? Começando mais um vlog com vocês hoje. O vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu passeio no clube. Como eu sempre mostro pra vocês, mas dessa vez a Kayete da Rádio BHFM estava lá. Eu consegui filmar um pouquinho com ela, tiramos fotos e tudo. Eu não filmei detalhes como eu sempre costumo filmar, da comida, do lugar e tudo, porque foi muito rápido, eu fiquei brincando muito com o Arthur, fiquei dançando com o pessoal, então não deu pra gravar detalhes. Mas o pouquinho que eu consegui gravar, eu gostaria que vocês vissem comigo. Vamos lá? E aí E aí E aí E aí Música 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 E é isso gente, esse foi o meu vídeo Mostrando um pouquinho pra vocês Como foi meu passeio no Cindeac Como eu disse pra vocês gente, foi um vídeo Super rápido, super improvisado Eu nem ia fazer vídeo, eu resolvi Fazer pra vocês, porque eu me diverti Tanto, tava tão gostoso, encontrei os amigos Tava muito legal O Artuzinho aproveitou, Teteco A gente divertiu bastante Tava uma delícia Tentei mostrar um pouquinho pra vocês como é que foi meu passeio Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram gente Não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo E se inscrever no canal pra quem não é inscrito E compartilhar também esse vídeo Com os amigos nas redes sociais E até os próximos vídeos